Oi, gente, tudo bem? Acredito que vocês têm acompanhado os vídeos e os outros conteúdos nas redes sociais falando um pouco mais dos nossos produtos, né? Eu vejo também que muitos de vocês têm dúvidas e querem saber mais sobre a aplicação, o que vai em cada fórmula. Nós, aqui da Trisco, achamos sensacional toda essa interação. E a gente gosta tanto de saber quais as dificuldades do dia a dia. Para melhorar ainda mais o nosso atendimento, nós resolvemos contratar alguém especial, a Bela. E para falar com ela, é só mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo aí para você. Quer ver só? Oi, tudo bem? Nossa, que rápido! Nem parece que é uma assistente virtual. Manda sua mensagem também. Clica no link na descrição do vídeo e fale com ela agora mesmo. Depois só não esquece de salvar o número da Bela nos contatos do seu celular. Beijos!